Glória a Deus, glória a Deus, muito boa noite, muito boa noite, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite, que o sangue de Jesus, que o sangue de Jesus nos cubra, nos limpe, nos purifique de todos os nossos pecados e que os anjos do Senhor, que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor, para nos livrarem e nos guardarem de todas as investidas do diabo, que a bênção e o favor de Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que o Espírito de Deus cubra a tua vida e cubra toda a tua família, amém amados, glória a Deus, noite de sexta-feira, noite de bênção, escreva aqui embaixo, escreva aqui embaixo, noite de sexta-feira, é noite de bênçãos, amém amados, glória a Deus louvado seja o nome do nosso Deus, eu profetizo meu irmão, como já profetizei às seis e meia da manhã, Deus vai te surpreender ainda hoje, escreve aqui comigo, diga eu creio, escreve assim ó, eu creio, Deus vai me surpreender ainda hoje, amém, e eu como profeta do Senhor, eu declaro, a bênção de Deus está chegando na tua casa, eu como profeta do Senhor, eu declaro, a bênção do Deus Todo-Poderoso está vindo sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus, receba, essa porta que precisava ser aberta, Deus está abrindo agora, essa assinatura que estava precisando chegar, ela chega agora, em nome de Jesus, eu ainda falo para uma mulher, um dos teus nomes é Ana, hoje mesmo o advogado ou advogada vai te ligar dizendo, a causa foi vencida por nós, ou dizendo, nós vencemos esta causa, sabe porquê? Primeiro, Deus que te deu essa vitória, você não ia vencer, mas Deus te deu e está te dando hoje, porque você tem buscado a Deus, Deus te surpreende hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você recebe, vocês todos recebem, escreva aqui, eu recebo, eu creio, tomo posse, em nome de Jesus, amém, e você que é novo aqui, nas minhas lives, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu quero convidar, quero convocar, eu quero lhe encorajar, eu quero, eu quero de fato, eu quero lhe desafiar, a você caminhar comigo, pelo menos uma semana de oração, uma semana inteira, eu estou aqui de segundas a sextas-feiras, às seis e meia da manhã, onze horas da manhã e seis e meia da noite, muito fácil, seis e meia da manhã, onze da manhã, seis e meia da noite, oração da manhã, live profética, oração da noite, é para você começar o seu dia na presença de Deus, continuar durante o dia na presença de Deus e terminar na presença de Deus, amém? Amém? Então, para você caminhar comigo de forma gratuita, de graça, você não paga nada, você só precisa clicar aqui embaixo, na palavrinha em vermelho ali, inscrever-se, clica em inscrever-se, depois clica na imagem do sininho, vai aparecer um sininho aí, clica nele e depois clica em todas, tem que cumprir esse passo a passo, porque daí é assim, todas as vezes que eu entrar online, ao vivo, pregando a palavra, orando pelos enfermos, orando por milagres, trazendo revelações à parte de Deus, eu quero dizer que eu, como profeta do Senhor, Deus vai te abençoar poderosamente, amém? Então, faça esse passo a passo para que o YouTube lhe avise todas as vezes que eu estiver aqui, amém? Inscrever-se, sininho e todas, amém? Glória a Deus, vamos finalizar então esta palavra abençoadíssima, como vencer a ansiedade, abra mais uma vez a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, por favor, Evangelho de Mateus, capítulo 6 e nós vamos finalizar esse texto que nós falamos tanto hoje, foi tão abençoado, tão abençoador para todos nós, amém? Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Oh Espírito Santo, vamos ressaltar aqui o versículo 34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Queridos, tem muita gente vivendo de forma errada e por isso estão morrendo de véspera, tem gente que está vivendo igual o Peru, o Peru não morre na véspera, não é um ditado que tem aí? Eu estou usando esse ditado aqui para nós, tem gente morrendo na véspera, ou seja, o problema que você vai ter amanhã, você tem que deixar para amanhã. Ah, por que profeta? Porque a Bíblia está dizendo que tem que ser assim, pare de se preocupar, escreva aqui embaixo, eu preciso parar de me preocupar. Você já parou para pensar o que significa a palavra preocupar? A palavra preocupar, primeiro nós vamos fazer uma análise, como se fosse uma análise sintática da palavra. Preocupar é pré-ocupar, você está se pré-ocupando, com todo respeito, não estou falando com os nossos amigos amados e abençoados nordestinos, que falam que as pessoas estão se pré-ocupando, não, é pré-ocupando, e o que eles estão falando está certo. Pré-ocupando, tem muita gente se preocupando, irmãos, se ocupando antecipadamente, o problema nem chegou na sua casa, o problema nem chegou na sua família, sabe, você sabe, ah, dia tal, eu tenho que, viva hoje o que você tem que viver hoje. Como eu já comentei, não sei, agora não lembro qual das lives. Gente, às vezes as pessoas, olha só, elas não vivem, o que nós temos que viver, queridos? É o presente? É o passado? Ou é o futuro? Queridos, nós temos que viver o presente. Tem gente que não consegue viver bem porque está preso no passado, tem gente que não consegue viver bem porque está preso em coisas do futuro que nem chegaram ainda, gente. Por isso que Jesus está nos ensinando aqui no versículo 34. Portanto, ou seja, uma conclusão, depois de tudo que Jesus explicou, ou seja, depois de tudo que nós falamos hoje, durante o dia inteiro, hoje sexta-feira, que é para você entrar agora no final de semana, sem ficar todo estressado, todo pré-ocupado com segunda-feira, meu irmão, curta com a sua família hoje de noite, amanhã, sábado, durante o dia, curta o domingo, vá à igreja onde você congrega, se você congrega comigo, assista os cultos, amém? Participe, participe das lives, pare de se pré-ocupar, busque a Deus, como diz no versículo anterior e nós tocamos bastante nisso já, buscar e pois, vou repetir, buscar e pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas, vos serão acrescentadas, não é nenhum pagamento, é algo que está sendo acrescentado, é um acréscimo da parte de Deus, diga, Deus obrigado porque o Senhor acrescenta todos os dias da minha vida, escreva aqui, Deus obrigado porque o Senhor sempre tem algo para acrescentar na minha vida, meu Deus gente, é todo dia a gente recebendo de Deus, é por isso que eu continuo declarando 2023 já deu certo, 2023 já sim, já é o ano da vitória, é o ano da conquista para todos nós aqui, em nome de Jesus, amém Raquel, 2023 é o ano da vitória, amém Vitória, 2023 é o ano da vitória, é o ano da conquista, Eduardo, é o ano da conquista, Eduardo, é o ano da conquista, Eduardo, é o ano de uma reviravolta na tua vida, quando chegar o final de 2023, Deus vai nos permitir Jesus não voltar nesse meio? porque ele pode voltar a qualquer momento, ele volta a hora que ele quiser, eu quero dizer Eduardo, nós vamos sentar, nós vamos olhar para trás, vamos dizer, uau, como Deus fez, 2023 é o teu ano querido, em nome de Jesus, quem busca acha, meu amado, quem pede recebe, quem bate a porta se abre, querido, não desanima por nada, te levanta cada vez mais alto, e Deus vai te levantar ainda mais do que tu pode imaginar, Francine, é o ano da conquista, viu Francine, é o ano que você vai avançar, minha amada, em nome de Jesus, vai para cima, vai para cima nessa proposta que chegou no teu coração, ou alguém te apresentou, é um projeto que veio no teu coração, vai para cima, porque Deus está no negócio, Deus está contigo, Recatarabassoricanda labrassorialabaxiricanda amassaya, rebassoricanda labrassaya, Bernardo, eu vejo você num negócio novo, Bernardo, eu vejo você num negócio novo, querido, xeribicanda labrassoricanda labrassaya, eu vejo você atrás de um balcão, e olha, eu vejo você, eu vi você com os bolsos cheios de dinheiro, alguém vai dizer, isso é daqueles profetas que fala de dinheiro, engraçado a minha bíblia fala de dinheiro, porque que eu como profeta não posso abençoar o povo financeiramente, e eu quero testemunhar aqui, eu quero que todos agora testemunhem testemunhem junto comigo, escrevam eu sou testemunha, tenho recebido de Deus quantos tem sido abençoados financeiramente desde que passaram a andar comigo, a caminhar aqui comigo, debaixo dessa unção tão poderosa, essa unção de multiplicação essa unção de prosperidade que Deus colocou na minha vida, quantos tem sido abençoados financeiramente vai, escreve aí, eu sou testemunha eu tenho sido abençoado, vai, escreve em nome de Jesus sabe que sempre tem alguém pra querer criticar vai ser mais um daqueles profetas que gosta de falar de dinheiro, meu irmão vou te abrir uma coisa aqui falar de dinheiro pra mim, até alguns anos atrás era a coisa mais complicada do mundo pensa em alguém que tinha medo das pessoas ficarem julgando, agora não tenho mais medo, não tenho mesmo e falo, sabe por quê? Porque eu tenho visto vida sendo sacudidas, chacoalhadas sendo tiradas de uma miséria e sendo colocadas em abundância Deus tem abundância para os seus filhos não quero nem saber o que o diabo está falando não quero nem saber o que os outros estão falando o que a Bíblia declara é eu vim pra que vocês tenham vida e vida em abundância a Bíblia fala em Isaías 1.19 se quiseres me ouvir descomereis o melhor desta terra quando Pedro deu ouvidos a Jesus e lançou as redes novamente pra pescar ele não pescou meia dúzia de peixes ele pescou até o seu barco ficar lotado cheio a ponto de afundar de ir a pique como diz a palavra era tanto peixe que ele chamou outro barco dos seus amigos eles trouxeram esse barco e esse também foi cheio até quase afundarem esse é o Deus que nós servimos esse é o Deus que eu creio meu irmão é o Deus que eu creio um Deus de abundância meu Deus irmãos o nosso Deus é o Deus de todo o olho de toda a prata então pare de andar ansioso pare de andar ansioso Augusto Deus a fazer coisas novas Augusto Deus a fazer coisas grandes eu profetizo isso sobre a tua vida em um nome de Jesus tem alguém aqui do sobrenome eu não sei qual é a pronúncia que vocês usam se é Grehar ou Gerhar em um nome de Jesus em um nome de Jesus recebam o que Deus tinha algo travado na vida de vocês na família de vocês eu vejo que é em relação nas finanças Deus está destravando isso agora em um nome de Jesus oh meu irmão minha irmã a palavra de Deus dizem então portanto ou seja uma conclusão não vos inquieteis com o dia de amanhã pois o amanhã trará os seus cuidados basta o dia o seu próprio mal ou seja você vai viver o amanhã amanhã e amanhã Deus terá provisão escreva aqui embaixo escreva o meu Deus é Deus de provisão escreva meu irmão declare e exalte ao Senhor Jesus dizendo o meu Deus é Deus de provisão Pai no nome de Jesus eu oro Pai eu declaro provisão sobre cada vida sobre cada família em um nome de Jesus Cristo de Nazaré Deus é Deus de provisão e Ele visita a tua casa agora Deus visita tua casa agora não visita só o Misael visita Misael e também Misael Deus é Deus de provisão é o ano da multiplicação da provisão na tua família na tua casa receba Rebarabassorianda labrassori candararabaxê catarabassôia rebossorianda labrassê e candarabraçaia Eliana Eliane é o ano da multiplicação Eliane é o ano da multiplicação Eliane receba no nome de Jesus no nome de Jesus rebossori candarabra soriana rabaxê recoturi basuri candarabra sorica catarabassaya querida Odete Odete é o ano que você vai avançar querida é o ano que você vai avançar e o inimigo já está vendo ei todos vocês que eu estou citando e até os que eu não estou citando eu quero dizer uma coisa talvez você diga para mim profeta o problema é que 2023 começou meio complicado para mim sabe por que muitas vezes porque o inimigo já estava vendo presta atenção o inimigo já estava vendo a movimentação da bênção vindo para o teu lado e ele começou a minar ele começou a fazer um campo minado para você desistir para você parar para você correr para você se acovardar mas Deus não tem nos dado espírito de covardia mas espírito de poder xeribassori candarabassori catarabaxê tem muitos homens aqui talvez você não queira dizer e eu lhe entendo tem muitos homens aqui que o diabo estava conseguindo acovardá-los em nome de Jesus meu irmão se você quiser dizer pode dizer pode escancarar pode realmente desmascarar o diabo e envergonhar ele dizer realmente profeta o diabo estava tentando fazer isso comigo sabe queridos não é defeito muitas vezes o diabo tentar nos acovardar não é defeito e também não é um pecado revelar isso se você sentir no coração falho Deus mostrou muitos homens que o diabo estava tentando acovardá-los existem projetos no coração de vocês erebasuri anda lá abraçar e não é só no coração dos homens Deus está ouvindo a tua oração Maísa e catarabassori anda arabassori catarabaxaya Deus está ouvindo a tua oração e foi ele mesmo que colocou esse projeto no teu coração e o coração da tua família avancem agora avancem é ano de conquista rebassori andarabaxeri catarabasoya em nome de Jesus Cristo de Nazaré meu Deus e meu Pai eu declaro eu declaro meu Deus vidas tomadas restauradas tocadas transformadas famílias em nome de Jesus meu irmão minha irmã se você não deixou o seu like deixe o seu like agora me ajude na divulgação recatarabassori não estou pedindo dinheiro só peço que você clique no like só clique nessa imagenzinha do curtir e assim que eu terminar essa live aqui você vai compartilhar ela com sete pessoas e com sete grupos erecandarabrassori catarabaxaya amanhã como eu já falei às onze horas da manhã tem uma palavra poderosa pra abençoar a sua vida você não pode perder amanhã aqui no meu canal dez horas da manhã amém xericandarabrassori catarabaxericandarabrassaya sônia Deus manda você continuar você muitas vezes vai parando você vai desistindo você vai cansando você não pode se comportar assim minha irmã xeribasoya você bota a mão no arado Deus já te falou Deus já falou com você acerca dessa palavra quem bota a mão dourada e fica olhando pra trás não é digno de mim xericandarabrassori catarabrassaya quem 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 se coloca no trabalho quem se coloca na presença de Deus e sai fora perde aquilo que Deus tem não tenha medo não tenha receio xeribacuriandarabrassori catarabrassoriandarabrassaya e eu vejo agora no nome de Jesus escute 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 recatarabrassoriandarabrassori e catarabrassaya é a família do Francis Lau, Francis Lau, é assim o seu nome, eu vejo um campo enorme e um arado, só que é um arado de mão, é muito trabalho, é muito trabalho, mas se vocês tiverem coragem, família do Francis Lau, de botarem a mão nesse arado e não pararem de trabalhar, vai chegar o momento em que virá multiplicação e não será mais um arado de mão, vocês terão animais para puxarem esse arado, depois de um tempo não será mais assim, vocês terão máquinas para puxarem esse arado, daí depois não vai mais ser assim, vocês terão um grande maquinário trabalhando, xericanda labraçoe, eu vejo uma unção de multiplicação, uma aceleração vindo sobre a família de Francis Lau, rebassoreanda labraçoe e catarabaxoe, agora meu Deus e meu Pai, vem com a tua glória Pai, vem com a tua glória no nome de Jesus, secarabaxoe, ericanda labraçoe, Tereza, toma posse do que Deus tem para a tua vida, minha irmã, toma posse do que Deus tem para a tua vida, Deus falou contigo esses dias lá no banheiro, quando tu estavas fazendo xixi, desculpa eu falar dessa forma, tão, sabe, tão aberto, tão escancarado, mas você estava lá e você falou com Deus, enquanto você fazia xixi, foi muito forte aquele momento que Deus falou contigo, Deus falou com você e você começou a chorar, minha irmã, e da mesma forma agora, este sopro, ele vem sobre a tua vida e você começa a chorar novamente, se é que já não está chorando, rebassoreanda labraçoe, receba tudo que Deus tem para a sua vida, da mesma forma Margarete, Margarete, você não pode ter medo, não pode ter medo, não te inquietes com o dia de amanhã, te concentra no que é hoje, e hoje você vai viver na presença de Deus, Pai, no nome de Jesus, eu oro, abençoo agora cada vida, cada homem, cada mulher, cada irmão, cada irmã, meu irmão, minha irmã, deixe o seu like, se você puder já compartilhe agora, é muito forte o que Deus está fazendo, tem uma mulher, você acordou com uma dor muito forte, do lado esquerdo, lá embaixo da lombar, como se fossem rins, de fato é, é um ataque aí, talvez, muito provavelmente, o que eu discirno aqui, é uma pedra no seu rim, do lado esquerdo, mas isso agora está sendo destruído, dissipado, olha só, olha a dor, olha a dor, ela desaparece agora, você está completamente curada, receba a cura, receba a restauração agora, em o nome de Jesus, Oh Espírito Santo, Oh Espírito Santo, vocês estão, vocês estão ansiosos por causa da casa? Estão com medo de assinar, porque estão com medo de não conseguir pagar? e se eu disser para vocês, que vocês não só vão pagar, como vai sobrar dinheiro, e mais, eu estou declarando isso como profeta do Senhor, eu estou dizendo que vai ser assim, ele que anda lá abraçar, e não só, vocês vão ser tão abençoados, a ponto de pagar e sobrar dinheiro, que vocês vão pagar adiantado isso tudo, vocês vão iniciar, talvez mais devagarinho, mas pense que Deus vai fazer algo grande, Deus me mostra uma pessoa, você tem alergia, você não sabia, alergia a cúrcuma, primeira coisa que eu lhe digo, você está curada dessa alergia, você nunca mais vai sentir isso, e em nome de Jesus Cristo, todos os sintomas e sequelas, são anulados agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, xeribassuricandarabrassai, da mesma forma uma mulher, você tinha uma enorme alergia, a amendoim, recatarabassuricandarabrassai, e o pior de tudo que você gosta, a partir de hoje você está curada, liberada para você comer, recatarabassuricandarabrassai, não faça nada imprudente, não faça nada movida por emoção, se Deus te mandar, você faz o que Deus mandar, agora o que eu lhe recomendo, é procure um médico, o médico vai dizer, você não tem mais nada, fica livre, em nome de Jesus, xeribassuricandarabrassai, eu vejo uma madre sendo aberta, uma mulher está tendo agora, sua madre aberta, em nome de Jesus, receba este bebê agora, da parte dos céus, da parte de Deus, em nome de Jesus, xeribassuricandarabrassuricandarabrassuricandarabrassuricandarabrassai, recandarabassuricandarabrassuricandarabrassuricandarabai, oh Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, muito obrigado meu Deus, obrigado sobre o que o Senhor está fazendo na vida da Luísa, 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 Deus está te alcançando, Deus alcança a tua casa, Luísa, com cura, com milagres, com sinais, prodige maravilhas, receba, em nome de Jesus, recatar a maçanha, Pai, obrigado meu Deus pelo teu morrer, obrigado meu Deus pelo teu poder, Pai, no nome de Jesus eu oro e abençoo agora cada homem e cada mulher, cada vida que está aqui, meu Deus, cada família que está representada, declaro vidas abençoadas, famílias blindadas, em nome de Jesus, meu irmão, deixe o seu like o mais rápido que você pode, e faça assim com as suas mãos, Pai, no nome de Jesus eu te agradeço, por cada revelação, pela tua palavra, meu Deus, que foi durante todo o dia de hoje, foi nos alimentando, Deus, e nós nos sentimos tão fortes, Pai, obrigado por essa força que não vem de homens, vem de ti, agora no nome de Jesus Cristo de Nazaré, vem meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Pai, eu declaro vida, vida e abundância sobre cada pessoa, sobre cada família, receba, meu irmão, receba abundância de Deus agora, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por essa unção poderosa, preciosa, eu declaro sobre a vida de cada um destes homens e mulheres, o melhor final de semana da história da vida deles, escreva aqui embaixo, diga assim, eu creio, meu final de semana será o melhor final de semana de toda a minha vida, amém? Não esqueça, amanhã, 10 horas da manhã, nós temos uma palavra abençoadíssima, eu já falei às 11 horas, agora esqueci o título aqui, mas é tremenda palavra, é tremenda palavra, você não pode perder amanhã, 10 horas da manhã, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te prospere, não olhe para os lados, não olhe para trás, olha para frente, olha para Jesus, avança, avança e vença meu irmão, avance e vença meu irmão, em nome de Cristo Jesus eu oro, te abençoe, abençoe a tua casa, em nome de Jesus, se você recebe, escreva aqui, eu creio, eu recebo, em nome de Jesus, amém, e amém Jesus, irmãos, por favor, não esqueçam de curtir, amém, e de compartilhar com 7 pessoas, e com 7 grupos, para o rigor do seu Jesus, se você abençoar vidas, o Senhor te abençoará, ainda mais, também, amém, um beijão, tá bom, um beijão, Deus abençoe, final de semana, abençoadíssimo para você, e para toda a sua casa, tá bom, paz, queridos, Deus abençoe, até mais, tchau, tchau.